O que foi? Alguma notícia ruim? Não, não, não. Quer dizer, acho que não há. Ah, era que ia almoçar comigo. Eu é que fico apavorado, que era para me cobrar da história do casamento com a Glória, e viados para a Argentina. Ah, meu Deus, meu Deus. Mais problemas. Bom, se... Se o problema é este, ele não existe mais. Como é que você sabe? É que eu contei para a Aninha que foi tudo invenção sua. Para ela, assim, morar com a falsa de bom grado. De bom grado? É, eu não, não, eu já tive que contar, Alvaro. Eu não podia ver ela sofrer daquele jeito. Eu já tive que contar que foi tudo uma invenção sua. Não foi traição minha, não. Não foi. Você sabe muito bem que você e suas filhas são a minha família. Eu quero ver todo mundo bem. Barreto, sabe o que eu acho de você? Eu acho que você é o meu melhor amigo, viu? Me tirou um peso das costas do Barreto. O meu estoque de mentiras já estava liquidado, entendeu? Vai, 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 vamos a com a Aninha, vai. Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Entre, por favor. Obrigada. Fique à vontade. Amália! Oi, Ana. Desculpe, eu vim assim sem avisar, mas eu estava aqui perto. Não, que isso. Você fez muito bem. É, eu estava mesmo pretendendo te visitar, não é? Eu ia telefonar para saber se eu podia passar depois do almoço, mas é que o colégio hoje acabou mais cedo e como à tarde eu estou ajudando o Padre Agostinho na obra que ele... que ele... Eu já te falei disso, não falei? Não, não falou não, mas eu acho muito interessante. É caridade, não é? É, caridade, sim. É, mas, bem, não é disso que eu vim falar, não é? Por que você não senta um pouquinho? Ai, eu não estou incomodando, estou? Ah, agora, Ana, é claro que não. Eu estava de saída, mas não tem importância. É, sabe o que é, Ana? É que o Luiz Fernando, ele, ele, ele gostou tanto de você. Eu também, eu gostei muito de reencontrar o Luiz Fernando. Pois é. Você conseguiu falar com ele antes dele viajar? Ai, consegui, eu fui até lá me despedir dele. Ai, que bom. Mamãe e eu estávamos tão preocupadas. O Luiz Fernando, ele ficou mesmo muito impressionado por você. Ah, ele me escreveu. Ah, é. Ele escreve bem, não é? Ai, a Mária, ele escreve lindo. Ah, ali em casa nós temos adoração pelo Luiz Fernando. E você já respondeu a carta dele? Não, eu não respondi porque ele acha que é bobagem, que são só 15 dias. Mas eu não estou aguentando a Mária, acho que eu vou escrever para ele. Você, você jura que eu não estou incomodando? Eu acho que você estava de saída, não estava? É, eu estou de saída, sim, eu tenho um encontro, sabe? Um encontro? Ah, sei, sei. Eu, eu, eu vou embora, então. Não, não, o que é isso? A Cristina, vem aqui, por favor. Lembra a Mária da Cristina, minha irmã caçula? Cristininha, essa aqui é a Mária, a irmã do Luiz Fernando. Oi, Cristina, como vai? Ana, você não tinha um encontro com aquela pessoa? É, é verdade. Olha, não se prenda por minha causa, eu também vou embora. Mas já fica mais um pouco, vamos conversar. É isso mesmo, Amália, por que você não fica e conversa com a Cristina? Olha, me desculpe, mas depois de telefone, meu compromisso é importantíssimo. Não se preocupe. Olha, eu gostei muito de te ver. Desculpa, viu, Amália? Tá bom, valeu. Oferece um revésquinho pra ela, Cristina. Tá, ok. Tchau. Tchau. Você quer beber o quê? Não, por favor, não se incomode. Ela vai aonde mesmo? Ah, Amália, desculpe, mas eu acho que a Ana não ia gostar se eu te falasse. Ah, claro, que nem imagina. Ela gosta muito mesmo de sair, né? A Ana é uma pessoa muito independente. Ela vai fazer economia, ela vai seguir carreira. Ah, é? Ela tá pretendendo trabalhar? Olha, eu acho que ela até já arranjou um emprego, sabia? Por quê? O Luiz Fernando é contra? Não sei. Não, não. Contra o trabalho não deve ser, não é? O meu irmão é muito moderno. Ah, eu não sei como a Ana pode pensar em qualquer outra coisa que não seja namorado. Se eu tivesse uma pessoa que gostasse de mim tanto quanto ele gosta dela, eu não ia sair de casa, eu não ia ver ninguém. Eu ia ficar só esperando ele voltar. Ah, eu também. Pois é, é tão difícil encontrar uma pessoa hoje em dia, né? Que gosta da gente, tão maravilhosa quanto é o Luiz Fernando. É, mas você sabe que eu acho que tem gente que não sabe dar valor. Olha, não é porque o Luiz Fernando é meu irmão, não. Mas a mulher que se casar com ele vai tirar a sorte grande. Luiz Eduardo closed. Tchau, Tchau, Tchau.